Império das Joias. Temos para si alianças a partir de 25 mil quanzas. Isso mesmo, 25 mil quanzas. Gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica. Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata. Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros. E compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado. Em Luanda, estamos localizados no Martes de Kifangon do Rua 8 da Mesquita e na Gamec no Glory Center, por trás do nosso centro. Contacto 995-33-8802 ou 942-995614. Império das Joias. E aí, família, what's up? What's up? Sejam todos bem-vindos a mais um 2 contra 1. Eu sou o vosso Romboi na moto. Nigga, extremamente... Ei, irmão, grande nega, what's up, what's up? Quem é em casa? Família, bem-vindos a mais um 2 contra 1. Já sabem como é que eu sou o homem dos recados. Eu tenho sempre vários recados para vocês. Primeiro, agradecer pelas mensagens. O pessoal vai agradecer pelo novo cenário, pelo material. Isso é tudo por vocês. Estamos aí a vir com um material extremamente duro por vocês também. Então, continuem ligados. E para agradecer esse mambo, façam já a subscrição para quem não fez. Ative o sino das notificações. Receba novidades em primeira mão. Segundo recado, é que todos os domingos, a partir das 22 horas, estamos na Vida TV, canal 505 da DSTV, a fazer o melhor programa de hip-hop. Já sabem como é que é alimentar as ruas. E aí, falando em alimentar as ruas, bro. What's up? O Império das Joias continua a alimentar as ruas com o melhor produto em ouro da capital e do país inteiro. Atenção, eles têm os melhores produtos em ouro. E, claro, o melhor preço. Vocês têm que adquirir entrando em contato com os números que estão aqui embaixo. E sentirem como é que é o atendimento ali no Império das Joias. Mas brevemente, Império das Joias e 2 contra 1. Novidade a caminho. Atenção, tá? E havia uma cena aqui, uma colaboração interessante. Mas vamos falar sobre isso mais lá para frente. Então, boy, aqui o material que nos traz hoje é material fresco, vindo diretamente da Peerline. O CEO, Reptile, meteu o tão esperado álbum na via. Boy, what's up? Tem um álbum agora disponível, Icon, né? Invejosos continuam a odiar o Nika. Estamos a falar de Reptile. Reptile é um nigga com crédito nas ruas. Old G. Influenciou gerações com a sua forma de rimar, a maneira como o Nika ostenta os mambos. Influenciou mesmo uma geração. O Reptile tem muito filhos. Tem. Epa, bro, acho que é o quarto álbum do Reptile, se não te ver enganado. A nível de projetos, já misturando com o Pimp, etc. Acho que são quatro por aí, mas façam uma correção se eu tiver errado aí nos comentários. Epa, bro, eu estou ansioso para curtir o mambo, né? Para saber o que o Reptile tem, o que o Reptile está a trazer. Estamos a falar de rappers que estão muito tempo no jogo e vão sempre disponibilizando cenas. Quando os artistas disponibilizam cenas, naturalmente o gajo vai sempre exigir. E ele próprio também vai ter que exigir relativamente aos temas, a maneira de compor, a própria evolução do artista, está a ver? Então, acaba por ser mais fácil para um artista que está há muito tempo no jogo e não tira muitos mamos do que um e que está sempre a tirar cenas. Tem que inovar, tem que se refazer sempre. Essa é a minha expectativa, mano. Eu também estou curioso para curtir esse material. Tu disseste muito bem, o Reptile é um ícone já dentro do movimento rap nacional com imensas credenciais, cartas dadas e provas mais do que dadas que é um dope rapper. Ficou também algum tempo ausente do jogo, sem nenhum lançamento. E como tu disseste, eu subscrevo ao Vermelho. Vamos analisar aqui a risca, o que o Reptile trouxe, porque ficou muito tempo parado. Então, com certeza, muito material ali para o pessoal ouvir. Então, bom, eu também estou curioso para curtir essa cena. E aí, antes de começar, dar um shout-out ao Reptile, agradecer ao Reptile por ter nos enviado o projeto. Vocês sabem que o Mamo do Reptile está disponível em uma plataforma, ainda está de forma exclusiva. Não estamos a dizer o nome da plataforma porque não estão a nos pagar ainda por esse Mamo. Mas se quiserem também fechar o deal, já sabem como é que é. Os nossos contactos estão ali. Isso é rápido. Então, o mais velho mandou-nos o Mamo. Diz já muito obrigado pela consideração. Let's get it. Let's get it. Mas antes de começarmos a fazer a análise da cena, quantos likes merece o Reptile? Não, Pityline, OG, mil likes por Reptile. Mil likes por Reptile. Então, família, a meta de likes para esse vídeo são mil likes por Reptile. E, aliás, é também uma análise muito solicitada aqui. Eu, particularmente, na moto, também reitero aqui os meus votos de muito obrigado e consideração que o Reptile teve com a Malta e enviaram a cena para nós juntos. Fazemos, então, aqui a análise. Bom, e sem mais bungle, vamos ouvir a primeira cena. Vamos ouvir a primeira cena. Vocês já sabem como é que é. Esse Mamo está disponível numa plataforma de forma exclusiva. Então, nós não vamos ouvir os sons todos. Esse Mamo é mesmo só catana. Se quiseres curtir o Mamo, vai lá para a plataforma ou procura pelo Nigga para poderes ouvir a cena. Não podemos ouvir o Mamo todo por respeito à consideração ao artista e à consideração também que ele teve por nós. E aí eu já não vou falar muito. E evitem a pirataria. Já não vou falar muito. Vamos começar com a primeira faixa que tem como título Perdas e Glórias e tem a participação da Ariete Feijó. Vamos seguir. Play. Vambora. Vamos descobrir quem são os invejosos que continuam a odiar o Nick. Vamos lá, cara! Mano, já passei por muito Lutei por gajos, fiz planos Hoje não andamos juntos Só ouço e observo Já não falo muito Conheço bem o meu papel E o meu lugar no mundo Tento acerto Mas também cometo erros Choro, fraquejo Porque o gajo não é de ferro Hipocrítica Tá em cima Mena todo o tempo Esquecem-se que na estrada da vida Não há só sucessos Eu é que sei as porcarias A que estou sujeito Mas pra falar das minhas conquistas Claro, sou o suspeito Não fazes pipo ou exige Reclama quando exibes Na tua vida Dizes que mandas Mas tu não me decides Não há celas nem o gemas Mas tu não és livre Por vezes amor e confiança Trazem um par de chifres Por isso que tens que ser um gato Que se faz de tigre A vida não traz instrução Esperam com gás de civo Mano, eu estou farto Mesmo o jogo Se as linhas estão inclinadas É claro que escrevo torto De tanto queimar a mão Já não temo fogo Porque meu pai fez de mim Homem mesmo sem um berço Sou bem sem vitória Deus é que me guia e abençoa Então deixa contar a minha história De verdade e de glória Ariete Feijó também Esse ano Vai Já está na frente Ainda tem mais Vou seguir em frente Escrever a minha história De perdas e de glória Muitas palavras Yeah, bro Perdas e glória Participação de Ariete Feijó, bro Yeah, yeah, yeah Iamos dizendo Vamos começar pela cena do coro Iamos dizendo que Ariete Feijó Esse ano já explodiu Artista extremamente dope Uma grande revelação Super talento Shout out mais uma vez Biggala A Malaria Todo o pessoal da Dream Nation Está de parabéns A miúda Extremamente dura O coro está dope Eu curti Agora destaco aqui também As lines do Reptile Yeah Consegui sentir que aqui A caneta está à frente Dica atrás de dica Muito consistente Do ponto de vista do texto Yeah Curti Boa da cena Um instrumento Altamente afeto Yeah Está um som dope É aquela tipo Aquela introspeção, né Do que o artista Às vezes faz Há uma linha muito dope Porque ele diz que tipo O Pipo quer sempre Ver o artista em cima Mas quando o artista Está down Tipo tem aquela dica Às vezes Para insultar o artista Mas o Pipo não sabe Que a life é mesmo assim Às vezes tu perde Às vezes tu ganhas E acaba por ser também Uma mensagem Boa interessante E muito profunda Curti Para caráxer desse primeiro som Bom ponto de vista Entramos com o pé direito E aí eu também curti Do som Perdas e Glória O título também Acaba por ser Boa esclarecedor O nigga está a falar Das conquistas E também está a falar Das glórias E faz aqui uma Uma viagem No seu eu De como é que é Como é que é esse mundo Mano Tipo hoje estás fixe A mãe já não estás fixe Está a ver E Há uma cena Há uma dica que tu deste Que ele também deu É uma cena que nos leva A refletir Tipo Os fãs gostam Isso até é uma cena boa geral Não é só para músicos Os fãs Quando tu estás ali em cima Os fãs estão sempre contigo Estás a ver Mas Quando tu te vejas na merda Será que eles vão estar contigo Estás a ver E o Kendrick dá uma dica Mais ou menos assim Estás a ver Tipo Quando tu te vejas mesmo na merda Será que os fãs também vão estar contigo E esse mambo Tipo É um mambo para refletir São cenas bem importantes Porque às vezes O artista precisa muito mais Quando está dando Do que provavelmente Quando está em cima E curtido o som também Então vamos passar agora Para a segunda faixa Tem como título O que é isso que é Participação da Kendrick Vamos embora Vou meter no pause E dizer que nós aqui Na tracklist Não temos os nomes Dos produtores Infelizmente Então vamos avançar Não vamos poder falar muito Do nome dos produtores Nesse caso Vamos seguir Bora A Kendrick também Que é artista da Peerline Vamos seguir Cuidado com a forma de olhar pra mim Não sei se és amigo ou enemy Avasta-se não és da family Se fossem então traz uma DLC Eu toco meu people na drena Pra mim as conversas sem tema Não sou do Tony vou ser estrela Mas eu não fujo problema Flash tênis a Margiela No Bibi logo dá o ASL Tanto brilho no AEDL Vosso fogo no aqueceu Influência destes novos rappers preto Que tu orgulha tipo Denzel Diz nos preto Pai que a tira os tipos Sniper nesse cifas numa Dexel Dexel Continua assim Mas tu olhás pra cima Não vais ver céu É que eu Sou só convencido Porque se torne o meu papil O rap dela cair na tarola Normal Tua mulher assumida Tendeu O que vimos com Vegina Conseguiste ver com Vedvel É, man, não gás nem bel Tu meca que és que saia do clave Tô a verra feiras do black A espera que remexam no funk Resco na latera do punk Apeto com a quitude do Tupac E vi conta brada do black Tua cru não é orta, falco como tu mach Não compara a tuas, mexe e dobra Ví e lá em neta, cheira do art Tá um fly, nem tô no ar Segue capim, deixa do ar Sou um dos melhores, brada do nato Nem a tu meca, tô nenhum pato Longe do mar, longe do Brasil Mas consigo te pôr a velula Cuidado com a forma de olhar pra mim Não sei se és amigo ou enemy Abasta-se, não és da family Se fós então traz uma genocid Eu tô como people na drena Pra mim as conversas sem tema Eu sou do teu divórcio estrela Mas eu não fujo problemas Diz só se qués que 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 Fleta boa, bonita e organizada Janto rap sem pegar-se e faca Tipo arma não legalizada Cristina e Sajú é só batizada Primeira que tenta ser avisada No meu meio não há gajas contaminadas Toda massa tá contabilizada Quero contar notas, não contar piadas Agora o nome da squad Depois tem o uniforme das fás O meu people sou dos camboas Fica feio, tipo o nome é aquar Homem, tipo o estrondo de AK Jovem, tu sou vasto maquar Recebeu biju da Parfois A burra foi se tatuar Enquanto a minha reira transpira Vou conquistando o topo tranquila Andamos sob o olhar de Cristo Rei Mano, nós nem somos da huila O meu tempo é dinheiro Mesmo sem ter o relógio da Suíça Todos sabem caminho de dope Quem sabem é sua mamacuiba Oh, ma, oh, ma, ga Oh, ma, oh, ma, ga Fumo no Arquipussev ou Jamaica Na via atrás da paca Não vou maia Tamo a luta Pra ter o dobro amanhã Cuidado com a forma Oh, shit, oh, shit, oh, shit Porque o material permite Let's go Material totalmente tu Oh, man Yeah, boy Grande cena Como eu falei o título do mal Que es que, né Yeah, material está totalmente duro Curtiu Mano, barra atrás de barra É o pau com os camaradas Curtiu a cena Yeah, bué dope em termos de linha Shout out ao Reptile Também aqui a Kendra teve muito dope Tanto a nível do coro Como em termos também de barra Mas senti uma confiança da Kendra Também muito dope E aqui também shout out ao Reptile Porque o Desde o momento que a Kendra fez Começou a fazer parte Passou a fazer parte, desculpa Da Peer Line Mudou completamente Enquanto artista Sinto-lhe mais confiante Também do ponto de vista de line Descrição muito E aí está o material extremamente duro Curtiu Boé mesmo da cena Faia, 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 boy Yeah, bué Eu também, pô Curti esse mesmo Estava num bom martelo Daquele jeito E há um destaque aqui Que eu tenho que dar nesse som É mesmo São as rimas, boy Rimas atrás de rimas E a nível mesmo Do meu ponto de vista Da composição Eu acho que o Reptile Fez aquele upgrade A nível de evolução A nível de estética Estética da letra E etc Ele continua a ser O direito com o mesmo estilo Mas a nível A maneira de meter as rimas E não sei o que É pá Dá uma cena mesmo Dope, 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 dope É pá Eu gosto muito de rimas Rimas é o nosso ponto E a malta Esse mesmo de esperar Só a rima lá no final É que lá numa frase Estás a rima a sério O mamu está dope Shout out para o Reptile Está fixe O shout out também Para Kendra Teve mesmo um fixe Teve uma performance Muito boa E foi o que tu disseste E o instrumental também está dope Infelizmente aqui não temos Na tracklist De quem produziu a cena Mas já Quem produziu o instrumental Caso seja um produtor nacional Sobretudo Recebe daqui o shout out Porque o instrumental também Está extremamente duro Vamos para o próximo Vamos passar para a terceira faixa Que tem como título Mesmo a patrão Tem a participação do Preto Show Let's get Quero ver esse mambo do Preto Show aí Vamos embora Let's get Preto Show nada de bungle Eu sou o Reptile Let's beat Tem a participação do Preto Show aí Tem mulher Como não Tem mulher Como não Tem rosé Como não Tem donbi Como não Tem swag Como não Akashê Como não Tem visa Como não Tem uma vontade Tipo patrão Tem uma vontade Tem uma vontade Tem uma vontade Mesmo a patrão Tem uma vontade Tem uma vontade Dá uma vontade Dá uma vontade Mesmo a patrão Dá uma vontade Incrível no que eu tô a fazer no mic Dono duro pra ter férias em Dubai Pode estremecer o nome Já não cai Força divina Porque vem Dubai Sempre firme Mesmo sem viagra Mesmo filme Já não tem piada Deco nas marcas referenciadas Tô com tênis da Balenciaga Tranta garrafa Sem incendiada Desvio Dama já licenciada Choro e quis largar a vida de princesa Porque tava mesmo Rediana Primeiro tipo amadas em Vianas Anão nas ruas todas empinadas Depois do martelo Buddy liga só Chamadas e mensagens enviadas Não sou de Madrid Mas sou bué real Bota mano limpo Não sou Elisal Minha área é residencial Partes tipo sítio presidencial Não é chacho É assim que eu vivo Tô limpo gente do Pio Rio Mesmo com a crise Eu ainda micho Mesmo sem conduz E Kia Rio Tá uma vontade Tá uma vontade Yo mesmo a patrão Bro eu curti desse som Curti muito mais da energia do som Tá sabe Primeiro Mesmo a patrão É tipo Tu tá chill Tá sabe Tipo um boss Like a boss E a nível de lírica A nível de dicas Esse é o reptile Que nos acostumou Esse é o reptile Que as ruas conhecem Que as ruas conhecem Que sempre rimou Sobre esse mambo Sempre rimou Sobre swag Sempre rimou De viagem Sempre rimou De garrafas E até diria mais Que esse é o reptile Que influenciou a nova geração Também Nesse aspecto sim Tipo a maior parte Da nova geração Hoje em dia Rima muito esse mambo Esse mambo O reptile já rimava aí Nos ficheiros Já há boas de tempo Então Eu curti também Do coro do Preto Show E eu curti da alternância Tais a ver Tipo Aquele beat Que o Preto Show fez o coro Tava um cochito Mais acelerado O som na verdade Tinha dois coros Tais a ver E acho que essa transição Dos coros Ficou uma cena fixa Dois coros Ou dois instrumentais Não Os instrumentais Não são propriamente dois Só que um Parece que tem menos instrumentos E está mais acelerado Tais a ver Mas tem dois cores O Preto Show faz um Depois tem um outro A cena está fixa Eu também gostei É basicamente aquela cena Que tu estivesse a dizer Que é o reptile Que nós já conhecemos Desde os ficheiros E tudo mais Aqui um Ego trip Mais virado Para aquele lado Da ostentação Com linhas Claro Em termos daquilo Que é a construção Sempre Sempre muito bem estruturadas E com uma sequência Bastante lógica Aqui a participação Também do Preto Show Eu curti A cena ficou Ficou uma cena fixa E diferente Às vezes De muitos Rappers Que a Malta já analisou Aqui Quando convidam alguém De um outro estilo Às vezes a tendência É surfarem Dentro daquilo Que é a onda Do seu convidado E aqui está uma cena Totalmente diferente Um casamento Em alguns momentos Mas a cena No ponto de vista Cai mais Para aquilo que é a cena do rap E aí está uma cena fixa Também curti Dessembro Vamos passar agora Para a quarta faixa Que tem como título Nasceu Assim E tem a participação Do Choboli Ok Cool Play Isso parece Para mim Vai mais no mambo De Tarrachinha Aí Tarrachas mesmo Na boa Aqui já o Reptile A fazer uma cena Que há pouco tempo Acabamos de frisar Que é tipo Trouxe o Choboli E para quem conhece O Choboli Sabe que é Alguém mais virado Para Kizom Maguero Zuc E Tarrachinhas E tudo mais E aqui o Reptile Também a surfar nessa onda Do meu ponto de vista Algo negativo Já Do álbum Acho que uma cena Que não faz sentido Estava a correr tudo Muito bem Até chegarmos aí Mas vamos passar Para a próxima Vamos passar Para a quinta faixa Tem como título Não Fala Comigo Participação Do Jonathan Puma Vamos embora Jonathan Puma Que também é artista Da Pirline Não é por acaso Um curto bue Quero ouvir Bom beat Beat está lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Virei tendência A motivação Falta de mano E motivação Estou cansado Dessa situação Agora vou cantar Mesmo com ilusão Só gravo penga Dentro do puff Carinha Dejo Mais dentro Sou chuk Ela e amiga Dela Querem me partilhar Teste tipo Meu nome é bluetooth Bitch Não fala comigo Fake Não fala comigo Não fala comigo Não fala comigo Bitch Não fala comigo Fake Não fala comigo Não fala comigo Não fala comigo Levo a vida de forma intensa O que tu pensas nunca me interessa Vocês são uma cúpula de reiras Curta limpeza É muita diferença Por se estão portas fechadas Eu já não peço Empurro a licença Armada me licença Truques de grega Tu manifestas Ciúmes e inveja Eu não me foco no hustle Adiciono o meu hustle no foco Como a vida nos passa no sopro Como eu moro nos sábados todos Comigo não é pé no pescoço É pé na mesa na casa dos outros Porque eu sou posse na vida real Já tenho o carro e a casa dos outros Porro sentadito Sinto o cavalo do bolo Tenho uma broca na estrada E uma broca sentada no colo É clique sentada no prono À espera do bolo Sem tampa no fono Tás sempre focado no biolo Mas sempre sem paga no bolso Que tipo de hustler tu és? Da forma que é falso nem a tua mãe Reconhece metade do que és Entra o tempo atilar no estrangeiro Tá tipo já não sei falar português Queres te comparar? Tu ainda estás no princípio E nós já chegamos no dedo Sua vida é uma bitch Nós passo pro edge Virei tendência a motivação Falta de mano e motivação Tô cansado dessa situação Agora vou cantar mesmo com ilusão Só gravo o benga aí dentro do puff Cari a tanjo, mas dentro sou choc Ela e a amiga dela Querem me partilhar Até tipo o meu nome é bluetooth Bitch, não fala comigo Fake, não fala comigo Bitch, não fala comigo Bitch, não fala comigo Fake, não fala comigo Não fala comigo Não fala comigo Não fala comigo Ok Ando focado no biz No day Dentro do carro Eu vi rosei Charutos e Yeah, yeah, yeah Ouvimos só um verso Porque percebemos aqui Que o Jonathan Puma Só fez o coro Bro, não fala comigo Yeah, fire, fire, fire Mais uma vez aqui Um desfio de punchline Extremamente duro Essa line não Uma linha aí que não Boa de graça Com o amigo Não é pé no pescoço É pé na mesa Da casa do Scott Quer dizer, pô Tá à vontade Man, yeah Curti boa Line pesada E outras Mas também na música Que infelizmente não conseguiu Agora Tipo não consegui reter Pra dizer assim agora Mas a cena tá fixa Eu curti O Jonathan Puma Também teve dope no som É mais um daqueles artistas Da Peer Line Que também o Reptile Acabou por dar uma oportunidade Pra fazer parte do elenco E também tem imensa qualidade Assim como os outros elementos também Então uma cena fixa Mais Uma cena mais voltada Pra aquilo que é Mesmo a praia do Reptile Tipo exibição De barras A cena da ostentação Ego trip e tudo mais Mas como sempre Eu reitero Um mambo bem estruturado Não é só uma Não é só falar Não tá falando só de calça É um mambo organizado Tá fixe Eu curti da cena Não bro Eu não vou repetir Eu vou só dar destaque Ao instrumental Eu curti também Boa desse instrumental O instrumental e o coro Tipo deram uma cena Mesmo Na mão E meta de likes São mil likes Mil likes Então família Let's get Mil likes Pra cena do Reptile E vocês sabem Aliás Que a cena também Tá disponível Numa plataforma Que vocês também conhecem Aliás Tá espalhada aí Pelas redes sociais Do Reptile É só uma questão De darem uma olhada E vão lá Consumir a cena Evitem a pirataria E mais uma vez Agradecer o Reptile Pela amabilidade Que teve Em nos passar a cena Pra fazermos aqui Análise Vamos passar pra sexta faixa Quem estou Participação do Crazy Boy Let's get Play Quando pensares que acabou Volta aqui pra te fazer lembrar Quem eu sou Donde vim E o que eu fiz pra cá chegar Hoje o people sabe o nome Despeito antes da fene Deus sempre pela minha gêna Contra nós não há ninguém Diz quem és tu Pra vir dizer que o mambo não tá duro Quando eu sei uma dona E liberão sem truques Sempre é por mim Com a minha tropa Diz quem és tu Tenho lá esta ela é diferente A diferença é evidente Entre os árabes mudei lente Diz quem és tu Hoje penso apresentações Tenho visitas antes sem cartões Faço o meu trabalho sem patrões E não sigo regras Faço sem patrões Toda a crew tá banging Contra bancária tá flexing Teu sucesso é o drab Se não engana Tipo as damas com as leggings Só tipo Neo na Matrix Rockstar Jimmy like Hendrix Não faltam motivos para celebrar Brada bebe o gin Traz Andrix Melhor que nós na Candice Desde o tempo do avances Tua trending Só flá Tô no céu Olha eu Like Francis Tu não passa de um aprendiz Não sei porquê que não aprendes Eu sei respeito as patentes Pra careca já não apentes Trono quente não sentes Vai dizer que não sentes Tua dama não atende Ela tá topada com a gente Ela tá topada com a gente Mais uma vez reforçar Mais uma vez reforçar Tipo por mais que o nigga esteja a falar de baling Não sei o que mais Pô O nigga tá falando com rimas Tá bonito Bem estruturado Esteticamente Tá uma cena bonita Eu também curti Curti da cena É mais um som Dentro daquilo que é a linha De punchlines A cena é quem és tu A dica é tipo Desvalorizar Tipo quem és tu Tipo onde nós estamos E cenas do gênero E como tu também disseste Além Não é só tipo a dica De falar de marcas De falar dos mambos É também a forma como tu estruturas a cena Que faz toda a diferença E aqui o rap tá ela a mostrar Que já eu sou mais velho E eu sei fazer a cena Conforme deve ser E tá uma cena dope Eu curti Tá-se bem E vamos passar pra sétima faixa Tem como título Até de manhã Tem a participação do Rio Orlando Sétima e última né? Não, não A última é a oitava Ok Vamos embora então Let's go Play Yeah Cê Otro mambo A melhor Cê é o nosso mambo Cê tá flash Iluminaste a minha vida Com teu rosto lindo Mulher com charme e classe Se tenho gosto de fino Agora é que veio o logo boy Yeah, yeah, yeah Ama como domino Leva-me a loucura Memo conduzindo Gritos de madrugada Acordam com domínio Deixa a vida nos levar Sem ter compromisso Se tens medo de alturas Dá a mão que eu vou subindo Futuro não tem blocos Mas nós vamos construindo Oi 7, 7, 7 A miss de grande porte Só falo de corpo De requinte será pior Cheiro no pescoço Cristiano Dior Doableza é prova viva Que Davin te exagerou Porque a Mona Lisa Não era aquilo tudo Sempre que te vejo Quase fico mudo Se um dia te perco Claro, giro o mundo Contigo, amor, são condolências Porque eu sinto o mundo Essa é o que é de melhor Meu amor Eu te peço, por favor Fica comigo até demais Senti o tempo aqui congelar Mudaste tudo pra melhor Meu amor Eu te peço, por favor Fica comigo até demais Sei que és a escolha certa Até de manhã Eu love, boy Eu curti também da mensagem É uma mensagem que Acaba por não ser uma novidade Dentro daquilo que é o campo Artístico A nível de conteúdo dos rappers Já sempre um som que dedicam pra uma dama E tal Aqui o diferencial vai só mesmo na forma Como tu constroes o mambo Estás a ver? Porque a mensagem No fundo acaba por ser a mesma É tipo inaltecer a dama E tipo a dama Eu estou na back da dama, né? É tipo inaltecer a dama Inaltecer os sentimentos que tu tens por ela E tudo mais Aqui também curti É a forma como ele A nível daquilo que é a composição A forma como ele compôs a cena Tá fixe Com dicas muito dopes Também é uma dica até no final Que agora já não me lembro muito bem Mas é uma dica bem engraçada Que eu por acaso curti Tipo é o coro do Rio Orlando Também da fixe E a nível daquilo que também são as participações Na cena do Reptile Também tomou um bocadinho surpreso Com as pessoas que ele convidou Tipo Mambo e convidados inesperados Do meu ponto de vista Tipo versus um preto show O Rio Orlando Um showboli Tipo na obra Acho que também acaba por ser uma cena fixe E De certa forma Acaba por mostrar também Aquilo que é o estatuto Do próprio rapper dentro do jogo Porque consegue ter essas estrelas Estamos a falar do Rio Orlando De preto show por exemplo E a Ariete Feijó Que é uma grande revelação atualmente Tu consegues reunir Tipo esse leque de artistas Boas talentosas na tua obra E isso também demonstra Tipo a relevância que tu tens no jogo E eu também curti o som Há uma line aqui Que ficou na minha cabeça Que ele diz Tipo O futuro não tem blocos Mas nós vamos construindo E achei essa line Totalmente dope Do tipo Ele está com a dama E estão a crescer juntos Estão a fazer juntos O caminho O caminho deles Achei uma line Curti também do som Curti boa do coro do Rio Orlando Mesmo relativamente as participações Vamos falar isso lá na análise geral Mas já Também tu há curtido Tu há curtido a ideia De trazer outros O pessoal de outra sonoridade Para surfar na cena do rap Com exceção a um som E os outros estão mais ou menos Nesse caminho Vamos então passar agora Para a última faixa Que tem como título I-Econ Que é o título do EPE Vamos lá sentir o mambo Getty boy Mais Mas sabem como é que é Não vamos ouvir o chão todo Veterano Nesse ramo Checa a cicatriz Sempre tomei la chá Tomando foco Pro que tu ainda dizes Aqui no Pia Santos Com as finalistas Hoje canto comigo Liberdade Tô na fila nesse Quando canto People grita bicho Flow doente Como larvas Pois da goa Do que nasce A porta da confiança Hoje não abre mais Morto tanto estar de som A princípio vazilar Me agente para lidar Com o que a minha arma e faz Somos animais Talibãs Kamikaze Esconde lá o que faz Prefiro qualidade Meu passaporte da street Eu preciso validar Porque skills que eu exibo Exímio Não exito Existo Causa exílio Insido Tanto brilho Encontro suicídio Inspiro quem está no cima O teu recreio termino Mesmo sem tocar no sino Oh Qualquer dia Eu disse que não ia Ouvir o som completo Mas por favor Vamos ouvir o outro verso Let's go Tá nóis Eu sou da pirataria Não vale a pena gravar essa merda Vamos ter que gravar com a nossa voz Tenta o meu post-off Mais uma vez pra mão E os nossos continuam Ok Vosso conteúdo É como damas com briúdo Sujo Luz da fama Só enganam bons mudes Desguntei com o look Não deixo que sou music Da forma que sou flat Eu deixo damas com siúmes OG Sai sem shine Tipo OB Polo em tipo Kobe Tu tentas como o Kobe Cash entra lowkey Vera nunca ouvi Sou uma lenda Depois sou rapper Isso nunca foi bico Rova e um rollie Já no manuncio Mas reiras a mim atrás Do que cadê lá Estão no ciro Tentam mas não cinto A tenta estão no circo Tá ele com uma foma Aperta senta no pinto Atlântica senta no giro Fingem tá na estrada Pensam tá no nível Mas só dizem palhaçada Querem fazer carreira Ter atenção do boss Quando eu falo de carreira Tô a pensar no boss É pra uma salvação É pra uma salvação É pra uma salvação É pra uma salvação É pra um Eixi Yeah, let's go boy Oh shit Oh shit Falá boy, falá Melhor son dos mamus Pra mim Pra mim Até então Vamos já voltar E fazer análise De geral das mamus Yo família Ossapo, ossapo, ossapo Acabamos então De ouvir juntos Esse material fresco Do Reptile Albo, Icon Invejosos Continuam a odiar o Nica Boy O Reptile ainda tá duro Oh mano Acredita mano Tá mesmo Tá quente Ainda tá aqui lá Sério E nós estávamos No princípio Dizeste que nunca mais O Reptile nunca mais Tirou nada Mas tipo A nível A solo Nunca mais tirou nada Mas há pouco tempo O Reptile Tava uma participação Também extremamente dura No Mambo do Kelson Ah, yeah, yeah No Albo do Kelson Não só com o Vui Com o Vui Exatamente Que também tava ali Tá sério Tipo E aquele Reptile Que tava ali É o que tá aqui Só que as vezes Só que as vezes Eu não entendo Nós acabamos de ouvir o Mambo E sentimos claro Que o Reptile Continua duro E eu não entendo Por que de tanta ausência No jogo Quando é Quando é um player Extremamente importante Pro jogo Mano É pá Eu não sei Se calhar também Os Mambo Pessoais E não sei Que Pode não ter Tanto tempo Pra música Porque a música Também requer tempo Na verdade Mas devia Devia Lançar cenas Constantemente Porque provou Mais uma vez Que é uma referência Incontornável Dentro daquilo Que é o jogo O Reptile Extremamente duro Mas vamos Começar a falar Já diretamente Dos Mambos Primeiro Começamos pela capa Boy Whatsapp Como é que Viste o Mambos Eu achei uma capa Boa simples O Nigga Tá aqui Tem uma mão Agarrar um colar E depois tem um anel A capa tá preto e branco Mas os detalhes Do anel Tá mesmo dourado E também tem um relógio Que isso é um Rolex Da forma que a gente tá Ver um Rolex Tá uma capa Boa simples E uma capa Boa típica Uma capa Simples Tá simples Mas a combinação Do preto e branco E dourado Ficou uma cena fixe E eu também Por acaso curti Faço referência Mais uma vez Também sim A simplicidade da capa Mas em termos Daquilo que são Os detalhes Do design E tal Uma cena fixe Também curti O contraste Como tu disseste Entre o branco E o preto e branco E o dourado Fez toda a diferença Então uma cena bonita Eu particularmente Também gostei Shout out ao pessoal Que fez o trabalho O design gráfico Aqui da capa Do Econ Boy Vamos passar agora Para outra cena Que é o instrumental Infelizmente nós não temos Os nomes dos instrumentais Mas ainda assim Os nomes dos produtores Desculpa Mas ainda assim Nós podemos Escolher Qual é o beat Que mais curtimos Do outro ponto de vista Qual é o beat Que mais curtiste Do som que participa A Kendra É o que eu curti Mas do último instrumental Que dá título Ao EP Vocês também Aqui embaixo Nos comentários Podem dizer Qual é o instrumental Que vocês mais gostaram E depois vamos Tipo a nível De participações Pode não ser no dropping Pode ser no core Qual é a participação Que mais curtiste Bom Estou um conceito Dividido entre a Kendra E a Ariete Feijó Vou ser sincero Mas vou ficar com a Kendra Curti Curti da Kendra Estava à vontade Barra também Atrás de Barras E mais do que mandar também Barras Ela própria também fez O coro do som Ou seja Ela apresentou Um pacote completo Fez também O coro da música E também mandou Linhas Já está feito Então Meu props Em termos daquilo Que é a participação Da cena Vai para a Kendra Eu também Curti Da Kendra A participação dele Teve muito fixe Teve aquilo a sério O meu voto Também vai para a Kendra Agora o som Que menos curtiste Qual é? O som que eu menos curti É mesmo o som Com Choboli Tipo Epá Na verdade também Não acabamos de curtir o som Mas Não que um gajo Não goste De outro tipo de música Não Mas gosta Gosta De Zezé De Camargo E Luciano Às vezes também Dá uma tarrachinha Estás a ver? Mas Quando um gajo Está ouvindo Um mambo De rap Tudo que não for rap Já complica Um cochito Estás a ver? E a malta aqui Tem dada a dica Não que os rappers Não podem fazer Naturalmente Que os rappers Podem fazer Esse mambo Mas existem Aqueles estilos Que são Próximos ao rap Tipo uma união De rap E até Semba Não fica mal Por exemplo Mas naquela vibe Uma união De rap Rock Reggae Não fica mal E esse som Até pode ser Uma música bonita Se eu tiver Ouvir fora Daquilo que é O contexto Em que nós estamos Mas dentro Do contexto Então eu tiro Esse som Eu também tiro Esse som Acho que O Reptile Pecou nessa parte Acho que devia Procurar fazer Aquilo que ele fez Com os outros artistas Que também são Fazedores Desculpa De outros estilos Procurar trazê-los Para aquilo que é A sua praia Porque ouvirmos Mais um Choboli Dentro daquilo que é A praia dele Já não faz tanto sentido Assim Acaba por não ser Uma novidade Então também Acaba por ser O som que eu Particularmente Menos curti E vocês também Aqui nos comentários Podem deixar As suas opiniões Em termos daquilo Que são as coisas Que vocês mais curtiram E qual é o som Que o Inamoto Que o Inamoto mais curtiram E o que eu mais curtiram É som Som Faz que ser Esse é o meu som favorito Esse também está lá Também está lá Estou aí nos comentários Também Diz aí qual é o som Que eu mais curtiste E o som que eu menos curtiste Bro Já falamos aqui De mamos individuais Vamos falar agora Da obra em si Como é que é E o que está Ele é back Com um novo projeto Eu acho que Havia uma expectativa Enorme em torno Daquilo que é O álbum Vimos também Imensas partilhas E sobretudo A nível daquilo Que é também A pirataria A cena foi parar Na pirataria E é uma cena Uma linha até Do extremo signo Não me lembro agora Mas faz mais ou menos Referência a isso Quando o álbum Não está na pirataria Porque a cena Não está fixe E nos últimos tempos Tem sido Cada vez mais difícil Tu encontraste Uma cena de um rapper Nesse formato Nós não apoiamos Claramente a pirataria Mas tendo em conta Aquilo que é O nosso contexto Em termos daquilo Que é a nossa realidade Também Quando a cena Vai parar Nesse mercado Significa dizer Que é uma cena Que o Pipo está à procura E acaba por ser Também um barômetro Para o artista medir O impacto do seu trabalho Embora que negativo É claro Mas já Serve como uma referência E nós vimos O trabalho do Reptile Girar em muitos canais De Youtube Cenas do género Muitas partilhas Cenas piratas O que de certa forma Comprova Tipo a relevância Do negro Dentro do jogo Agora falando Concretamente da obra em si Está sólido É um álbum sólido Não tão diferente Daquilo que o Reptile Já nos habituou Digo Do ponto de vista Temático A abordagem é muito mais virada Para aquela cena Da punchline O mambo Da go trip O mambo Da cena da ostentação Mas aqui é um detalhe Boa e interessante Que tu já fizeste menção Aquela hora Que é o facto De termos o Reptile Com um bocadinho Tipo de mais Bem mais lapidado Do ponto de vista Tipo de construção De rimas Está cada vez mais sólido Do ponto de vista De construção De rimas E tu até também fizeste aqui Um bom refresh Que é a cena da participação No álbum do Kelson Que ele está juntamente Com o Vivi Tipo entrou aqui lá No som E já lhe dava indícios De que teríamos um álbum Muito consistente Do ponto de vista De linhas E aí está uma cena fixe A nível também Daquilo que são As participações Já fiz também Referência àquela hora Que são participações Que eu particularmente Não contava Acabou por ser Uma surpresa fixe Teres um preto show Mergulhado nessa cena Também a surfar um bocadil Dentro daquilo que é A praia do próprio Reptile A própria Kendra Também Que com o suporte Do Reptile Conseguiu crescer E se tornar Uma rapper de referência Dentro do jogo Jonathan Puma Ou seja A nível daquilo Que o próprio Rorlando Também A nível daquilo Que são as participações A cena também Teve muito fixe Do ponto de vista Também dos instrumentais Também curtida A cena Nós recebemos o mambo Não temos infelizmente Aqui a tracklist De quem produziu Os instrumentais Instrumentais Bué da Ops Também da obra E eu acho que também Não seria diferente Porque estamos a falar De um artista Também já boa experiente E acaba por ser Uma obra Que no ponto de vista Também é extremamente dope E que o pessoal Deve mesmo procurar As plataformas Em que o artista Colocou a cena E adquirir Mesmo o mambo Porque isso vai permitir Com que o artista Traga mais material Do gênero E que continue A acreditar Naquilo que é o seu trabalho Ou seja Na sua arte E a bro Então o Pipo Que está no cubico Primeiro antes de dar um Mombo Ele também já sabe Como é nosso Aqui não acabamos de ouvir Todos os sons Mas vocês já tem Mais ou menos noção Do material que aqui tem Tem um material Extremamente duro Eu vou começar Com a cena das participações Que eu achei uma cena Boa e interessante Porque Normalmente Alguns rappers Quando pedem outras participações Acaba aparecendo No mesmo estilo Em que o rap Que tu fazes Que tu convidas Que não é do rap Ou seja O convidado que tu trazes Que não faz parte do rap Vem Então tu lhe metes No estilo dele Se calhar para sentir mais fixe Eu acho interessante Essa cena Primeiro A nível de sonoridade Fica uma cena fixe Porque a malta sabe Que um artista Como o Rio Orlando Por exemplo Domina a técnica Do canto Voz E etc Está a ver? Um artista como Ariete Feijó Tem essa técnica também Então acho que é Boa e importante Nesse momento Primeiro A cena dos cores Traz uma sonoridade Muito boa Agrega aquilo Que é a nossa poesia Que é o rap E os instrumentais também Curtiu Os instrumentais Acho que foram instrumentais Muito bem selecionados Muito bem trabalhados Mas a mistura desse projeto Está dope Mistura a qualidade sonora Mesmo do caralho E acho que é uma cena Dope Segundo O reptile Acho que como tu disseste Está um artista A nível de temas Continua a ser Aquele reptile Que lhe caracteriza Que é punchlines Que é ostentação E etc Mas a nível de rimas Está a rimar mais As frases Estão muito Estão muito Estão muito Mais postas O mano a brincar Com a tarola Normalmente E a experiência A experiência Está confortável E também as dicas E também uma outra dica Que tipo Independentemente De ser um mambo De ostentar E não sei o que Também O reptile Traz um cochito Aquela parte dele De business Dentro das letras dele Estão a ver? Que eu acho que é uma cena Também interessante Porque o rap Acaba sempre por ter Uma cena Que tu vais ouvir Vais aprender Por mais que seja Qual a dica Que ele está a dar Mas se tu olhares Se tu ouvires Com outros ouvidos Vai sempre pescar Alguma cena O único que está Te motivando No business O único que está Te abrir a visão No business Então quando Tu és um E do business Trazes esse mambo Para a tua arte Acaba por ser Uma cena fixe Porque é uma cena Que identifica E aí ele No meu ponto de vista Conseguiu trazer esse mambo É um material fixe Para o hip hop O hip hop agradece Recomendações Mesmo com o people Vá para a plataforma Dê garra ao artista Porque acho que o artista Precisa desse mambo E eu gostaria De ver mesmo Tipo esse projeto Com videoclipes Qual é o teu ponto Relativamente a esse mambo Porque acho que Hoje em dia A nível de comunicação A comunicação Está sendo muito visual E também pode ser Uma estratégia do artista Primeiro ele deixar Lançar os mambo E depois cair Com os videoclipes Mas no meu ponto de vista Esse mambo Já está a pedir Pelo menos um Ou dois videoclipes Com certeza Com certeza Ali músicas Que com videoclipes Claro que vão ganhar Outra dimensão Eu costumo sempre dizer Que tipo a televisão Tipo hoje As pessoas Normalmente Eu acho que as pessoas Ouvem mais rádio Do que propriamente Assistem televisão Mas a imagem É mais forte Do que só ouvi Está a ver Então Aí as músicas Claro que se eles fizeram O videoclip As músicas vão explodir As músicas com imenso potencial É para fazer mesmo Um furor no mercado E acredito que o Reptile Deve procurar trabalhar Nesse sentido E a família Então já sabem Como é que é Acabamos de fazer agora O análise Vão nas páginas do artista Facebook, Instagram Vão dar aquela garra Vocês curtiram Curtiram do mambo Vão lá dizer que curtiram Se não curtiram Também dizem que o mambo Está podre Deixam de cantar já E é para a sua opinião Ninguém pode fazer nada Claramente Façam sua inscrição no canal Ativem o sininho das notificações E vocês já sabem As ruas todas Estão com a aniversaria Império das Joias 100% Por um motivo muito simples Eles têm o melhor produto Em ouro da cidade E do país Ao melhor preço do mercado Ou seja Melhor ouro Ao preço mais baixo Isso Quem consegue te dar É só a aniversaria Império das Joias Os contatos Estão aqui embaixo Na descrição Vocês devem entrar em contato Para procurarem adquirir Esses produtos E tal Vocês já sabem Meta de likes Para esse vídeo São mil likes Assim como o David Definiu mil likes Para o Reptile E let's get Família Voltamos no próximo vídeo Nós somos dois contra um E já sabem Let's get Motherfucking Cracks Império das Joias Temos para si Alianças a partir De 25 mil Quanzas Isso mesmo 25 mil Quanzas Gravamos o seu nome Data de Borla Com direito a 7 anos De assistência técnica Vendemos dos mais variados Artigos De ouro e prata Desde pulseiras Fios personalizados Brincos Anéis de noivado E outros E compramos Todo o tipo de ouro Danificado Velho Ou em perfeito estado Em Luanda Estamos localizados No Martes de Kifangon Do Rua 8 da Mesquita E na Gameco No Glory Center Por trás do nosso centro Contacto 995-338802 Ou 942-995614 Império das Joias E na Gameco E na Gameco E na Gameco E na Gameco